E aí galera, saiu nova gameplay de Need for Speed Unbound, o jogo que foi recentemente anunciado e já vai ser lançado agora no dia 2 de dezembro, tá? Eu te falo que eu vi só um pouquinho da gameplay, tá? Eu vi 20 segundos aqui e eu falei, mano, eu preciso gravar um vídeo disso porque tá me agradando, tá me chamando muita atenção. Então, eu vou voltar aqui, eu vou reassistir esses 20 segundos que eu já vi e vamos acabar de ver esse trailer novo, tá? É um trailer gameplay focado nas polícias, mano, nas perseguições e tudo e cara, assim, vamos colocar os pingos nos is, tá? Eu adoro Need for Speed e eu sou bem apto a mudança, eu acho, cara, que quando uma empresa tenta inovar, se a inovação for boa, for bacana, positiva, joia, mano, maravilha. Tem muito saudosista aí que quer o Need for Speed como era nas antigas, mano, ah, Need for Speed era bom aqueles lá, mano, que era assim, assim, assado. E aí, é impressionante como não dá pra agradar todo mundo, tá? Se a empresa muda, é porque ela muda. Ah, pô, perdeu essência, virou joguinho TikTok. Já vi cara falando que eu joguei em TikTok. Se a empresa não muda, é porque a empresa é folgada. Então, é aquela coisa, é complicado, tá? Eu sou bem apto a mudanças, eu gostei do estilo desse Need for Speed Unbound, claro que só pelo estilo não dá pra ver se o jogo é bom ou ruim, né, galera? Em Need for Speed, principalmente, tem que ver gameplay, tem que ver jogabilidade, tem que ver recursos, tem que ver um monte de coisa, tá? Mas, em termos do estilo, me agrada. Eu curto muito esses negócios de street art, grafite, arte, pra lá, pra cá. Eu gosto, é uma parada que me chama atenção. Não tô falando pra você concordar, tá, gente? Não tô falando pra você concordar. Então, lembrando também, tá, muita gente que fala, ah, esses efeitos aí viraram TikTok. A própria EA, tá, falou que dá pra você desligar todos os efeitos. Ficar o jogo cru, o jogo base como era antigamente. E aí, claro que a gente vai ver customização de carro, tunagem, essas coisas que chamam sempre muita atenção em Need for Speed. Vamos dar uma olhada nessa gameplay? Taca na tela. Taca na tela. Taca na tela. Se liga aí, esses efeitinhos aqui, dá pra você desligar tudo, tá, gente? Tem um problema, mano. Esse vídeo aqui tem música e vai dar copyright. Então, eu vou desligar e vamos ver sua gameplay, beleza? Ó, dá pra gente ver aí que os efeitos visuais estão muito bonitos. Me agrada. Esses efeitos aqui, ó, de neon, de LED aqui, ó, saindo. É um charme do jogo à parte que combina com a pegada customização de carro drift, né? Carro drift que tem muito esses negócios tipo sticker no carro, adesivinho, cor pra lá, cor pra cá. Isso combina muito com aqueles golfe sapão, tunadão, sabe? Neonzão embaixo, tipo, cheguei chegando. E esses neons, esses grafites, essas coisinhas todas, eu acho da hora, mano. Eu acho da hora. E combina até com o estilo do game, né? Você vê, tipo, o personagem aqui, ó, ele é cartoon. Só que o cenário, a gameplay em si, ele é real. Então, é uma mistura de real com cartoon. Muitos vão achar uma merda, mano. Mas eu, sinceramente, não me importo. O que importa em Need for Speed é gameplay, irmão. É se sentir o carro, é a vibe, o feeling, tá ligado? Pouco importa se o protagonista que tá dentro do carro, que eu nem vou ver, é grafite. De verdade, mano. É cartoon. Na moral, olha esse gráfico aqui, mano. Tá muito, tá muito bonito, cara. Tudo que tá muito bonito. E olha que eu critico muito a EA, hein? Olha que eu critico muito a EA. Mas eu não sei porquê, mano. Eu tô sentindo que esse jogo aqui vai ser legal. Ó, esses efeitos e tal. Aqui, aparentemente, tá até sem efeito ativado, né? Parece aqui a gameplay padrão. Não fica feio também. Quem quiser desligar esses efeitos de neon, de cartãozinho, de grafitinho, pode desligar. De boa, tá? Pode desligar também. Mas, a princípio, eu acho que vai ficar bacana, sim. Porque vai combinar com o estilo do jogo, que já é esses negócios, tipo... Grafitão na parede, tá ligado? Drift. Vamos ver, mano. Vamos ver. Eu, particularmente, amei esse trailer aqui. Essa gameplayzinha. O gráfico do jogo tá extremamente bonito, cara. Olha esse gráfico, mano. Isso daqui... Mano, eu tô já imaginando. Aquelas corridas streetzão, mano. Nossa senhora. É perseguição policial a todo momento. Estilão need. Quem te curte, a gente gasta, mano. E tá aí, ó. Eu amei. E vocês? Deixem aí no campo dos comentários. Pra mim, é uma compra obrigatória pra experimentar. Claro que eu trabalho com isso, né? Então, é claro que eu vou pegar pra jogar, ter as minhas opiniões. Mas, assim, tipo, de qualquer maneira. Mesmo se eu não trabalhasse com o YouTube, eu acho que eu compraria pra testar, hein? E aí, comente aí o que vocês acham. Se te agradou, se você gostou. E aí, é nóis. Valeu, gente! E aí, é nóis.